Ah, mas eu não tranco o Tartemis não, cara. Não tranco o Tartemis. Tarnato Serafina. Eu não quero essa build aqui do 3. Acho que vou cruzar o Whip, não só. Um, dois, três. É, acho que vou colocar o Whip, depois eu vou ter como gastar energia, como na rodada 2. Tá estranho, né? Fazer o combinho do Yoga Dourado, faltou o Saki Sapuri, não, tem que colocar o Saki Sapuri aqui também. Ah, vou fazer assim. Vou fazer assim. Não, não vou fazer assim não, porque vai ficar faltando energia de novo pra Sasha. Ah, entrou e vai descer desse jeito mesmo. É só tirar a Sasha, a gente vai fazer uma build sem a Sasha, então. Sasha que tá empatando o nosso esquema. Pô, e de novo com build de Depteros? Como de Depteros derrita qualquer um. Ou eu posso tirar o Saki Sapuri aqui também, né? Nessa build. Vou fazer uma jogada aqui genial, vocês vão ver. Primeiro eu só tenho que... Ficou faltando um de energia pra minha jogada genial, mas vamos lá. Só tem que sobreviver o Afrodite, se ele sobreviver. Sobreviveu. Vai dar imortalidade pra ele. Esse aí, Afrodite imortal. Pronto. Vamos ver agora, ó. Pular neconeiros. Isso aí, ó. Afrodite imortal, cara. E ele tá de víbora de chifre. E aí, Will? Seja bem-vindo, Will. É... 1-1-5-4. Afrodite... É, Camus Divino. A gente vai assim, ó. Precisa deixar que você trouxe, cara. Precisa deixar que você trouxe. Se é pra eliminar o Afrodite, elimine ele. É a dica que eu posso passar aí, ó. Dica de ouro. Agora a gente vai aqui, aparece o Skate-atake, começar a dar aquela curada. Ó, aqui essa build ficou horrível. Essa build ficou horrível. Mas, pelo menos, deu pra mostrar o combinho aí, ó. Deu pra mostrar o combinho da Sasha, assim, ó. Ele vai no Afrodite... Isso, vai. Ele tá imortal ainda. Então, pelo menos, aqui a gente já venceu, já. E é isso mesmo, ó. Na hora que ele é atacado pela Sasha... Contra a Sasha... Ele já ativa o... Ele já ativa o contra-ataque, cara. É isso mesmo. Vamos montar aí uma em peixes, bem aleatória. Tem que até mudar aqui o meu yoga que tá de fada. Tentar de que eu abafo. Já sinto, beleza. O inimigo não tem dano. Ele quer vencer a gente na paciência. Então, já vou... Ah, vou deixar a Sasha sem jogar mesmo. Ai, gente. Ela é muito ladrão. Já deu uma kill ali bonita. Eu até agora não lembro quem que o Aiolos tá no lugar. Eu acho que era do Shun M.M. Pra eu dar do Plutono pro Afrodite. Acho que era do Shun M.M. Não tenho certeza. Aqui já jogou. O Mafrodite ainda joga, né? Ele só não pode ser congelado. Não ataca o Kamos também, não? Beleza. Não ataca o Kamos assim. Aí é muita sacanagem, né? Sacanagem que fala, né? É, eu... Assim, eu nunca testei. Mas eu acredito que o Aiolos vai pular o... O Afrodite pra passar pro Afrodite, né? Pô, você tá consigo veneno. Você curou muito pra quem tá de cinco venenos, hein? Aí foi, ó. Foi, ó. Ah, olha a sacanagem. Tirou o... Do Aiolos, cara. Era pra ter tirado... A proteção do Afrodite. Será que ele congela de novo? Ah, não. Olha isso. 100% de taxa de congelamento. Ah, já tá perdendo a graça, né? Isso aí, eliminou um. É tudo porque o Aiolos tirou a proteção dele. Se o Aiolos não tivesse tirado a proteção dele... Do controle... Ah, o problema é que eu não tenho nem mais uma contra-ataque, né? Bom, mas a galera aqui também não resiste a nada, né? Esse negócio. 90% não é 100%. Alguém avisa aí pra Tencent que 90% não é 100%, tá? Oi, mortal que não chega. Tchau, tchau.